Quando eu te vi Pensei que não fosse passar apenas de uma amizade Éramos bons amigos, depois virou paixão E agora é amor de verdade Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Meu amor Quantos segredos que a vida ainda guarda pra você E pra mim Quem diria que um dia A gente fosse gostar tanto assim Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Meu amor Jamais vou abrir mão de você Eu quero ser pra você A alegria de uma cegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol E aí E aí E aí Obrigado.